Mais de 195 cidades do Nordeste tiveram reconhecidas hoje a situação de emergência pelo governo federal em decorrência da seca e estiagem. Os municípios ficam nos estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios possam receber ajuda federal para assistência às vítimas e também outras ações emergenciais.